Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e confira os destaques de hoje. Uma festa nas ruas com a passagem da Tocha Olímpica por Lagiado e Santa Cruz do Sul. Charrua vence segunda etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino. Com uma vitória, Caxias pode garantir esta tarde presença na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de 2017. O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. E hoje nós vamos conferir a esgrima. Música Bem bacana, né? E o Charrua Rugby Clube vence a segunda etapa do Circuito Gaúcho Rugby Sevens Feminino. Confira. A partida final foi uma repetição do encontro da primeira etapa. Se em junho deu Centauros, agora foi a vez do Charrua ganhar jogando em casa. Depois de vencer em todas as suas partidas na fase classificatória, Charrua e Centauros decidiram o título. O time de estrela buscava o segundo consecutivo e também disparar na liderança do circuito. Já a equipe da capital queria a revanche. O Charrua chegou a abrir 15 a 0, mas o Centauros descontou para 15 a 12. Jogando em Porto Alegre, com apoio da torcida, o Charrua fechou o placar em 22 a 12. Com esse resultado, a disputa pelo título do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens está ainda mais emocionante, com as duas equipes empatadas em pontos. A próxima etapa acontece no dia 13 de agosto, em Ivoti. E agora é futebol, porque hoje à noite tem time gaúcho entrando em campo pela Copa do Brasil. O Ipiranga chega à terceira fase da competição e tem um compromisso difícil. O time de Erechim vai encarar o Fluminense no estádio Raulino de Oliveira em volta redonda. A partida vai iniciar às 9h45 da noite, no interior do Rio de Janeiro. Nesta fase da Copa do Brasil, já não vale a regra de que a vitória por dois ou mais gols evita o jogo de volta. Então, a decisão vai ser mesmo no estádio Colosso da Lagoa, no próximo dia 27, em Erechim. E é dia de decisão na divisão de acesso. Quadrangular decisivo que define uma vaga para o Gauchão 2017 tem partida importante esta tarde. Confira. Às três da tarde, no estádio Vermelhão da Colina e Frederico Westphalen, joga União Frederiquense e Caxias. O time da Serra lidera o quadrangular com oito pontos. Pelotas e Brasil de Farroupilha tem quatro. E União, três. Uma vitória do Caxias garante a volta à elite do Campeonato Estadual no próximo ano. E participe do nosso programa, mandando sugestões ou vídeos ou até algum recado para a gente para o e-mail planodejogo.tv.com.br. E nós já voltamos. E no Plano de Jogo a gente recebe aqui o Aurélio Mello, diretor técnico de Beat Tênis da Federação Gaúcha de Tênis, que vem nos falar mais um pouquinho sobre esse esporte aqui no Estado. Tudo bem, Mello? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tudo bem? Tudo tranquilo. O esporte ganhou aí mais um novo espaço para ser praticado aqui no Estado. É no Grêmio Náutico União. Fala um pouco dessas quadras. Isso, o Grêmio Náutico União acabou de inaugurar esse final de semana três quadras de Beat Tênis. Até em função de se fez alguns eventos na União, ele identificou que o esporte estava tendo um crescimento e agora colocou essas quadras para a disposição dos seus associados. Além do Grêmio Náutico, o Estado tem outras estruturas onde pode ser praticado esse esporte. Fala um pouco, quais são os pontos onde se pratica o Beat Tênis aqui no Rio Grande do Sul? Hoje já tem várias quadras. A BB Porto Alegre foi a primeira quadra de Beat Tênis aqui do Rio Grande do Sul. Hoje já tem a Incol, que tem três quadras fixas, tem o Petrópolis Tênis Clube, no Marinha, monta um quadra, na Orla de Ipanema, enfim, interior, Santa Cruz, Passo Fundo, Pelotas, na verdade já está crescendo bastante. E neste fim de semana foi inaugurada a quadra do Grêmio Náutico União. Como é que foi essa competição e como está já o cronograma de competições para esse esporte aqui no Rio Grande do Sul? No final de semana o Grêmio Náutico União recebeu a etapa do circuito Alexandre Mello, que é uma etapa que faz parte do calendário da Federação Gaúcha. E foi um sucesso, o tempo foi, tivemos um verão aí, em pleno inverno, e tivemos 98 duplas participantes, e nós vamos ter durante o ano, agora nós temos um Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, no dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, a gente tem um Mundial de Beat Tênis em Porto Alegre, 21, 22, 23, onde vão ter os melhores atletas do mundo, os melhores ranqueados do mundo que estarão prendendo isso aqui. Como é que está o Rio Grande do Sul nas competições profissionais do Beat Tênis? Ele tem tido um crescimento muito bom, é um esporte muito novo aqui, ele entrou em 2011 aqui no Rio Grande do Sul, e já tem alguns atletas se destacando, e a gente tem hoje no ranking Mundial uma dupla já top 10 do mundo. Certo, e tu falou há pouco tempo que o Beat Tênis é um esporte novo aqui no Rio Grande do Sul, ele entrou em 2011, e certamente algumas pessoas ainda têm dúvidas com relação, como é que tu diferenciaria, como é que tu explicaria o que é o Beat Tênis, como é que ele é praticado? O Beat Tênis é um esporte jogado na areia, na mesma quadra de vôlei de areia, e ele tem uma mistura de Beat Tênis com vôlei de areia, com regras de tênis. Um esporte muito fácil de ser praticado, criança, adulto, pessoa de maior idade, e aliás, esse é o segredo do esporte, tu entra na quadra, tu já sai jogando e já pode, inclusive, competir. Claro que cada um no seu nível, né? Mas é realmente um esporte apaixonante. Sim. E quem quiser praticar o Beat Tênis, onde é que faz isso? Tem que ser só competição profissional, pode ser amador? Eu quero lá jogar o meu Beat Tênis no final de tarde, como é que a gente faz? Ao contrário, acho que é um esporte que já tem a sua parte profissional, mas eu acho que o grande, o boom do Beat Tênis está na categoria amadora. Para que tu tenha uma ideia, existe um torneio mundial jogado em Aruba, que ele é para mais de mil participantes, e desses mil, praticamente todos são amadores. Certo. E existe um grande jogador gaúcho, que se destacou mundialmente, que é o Tinga, que ele está praticando o Beat Tênis, é isso mesmo, Mello? É, o Tinga pegou para ele como esporte agora atual dele, né? Largou o futebol e ele pratica Beat Tênis praticamente todos os dias, no tempo que ele tem de folga, está jogando as competições, já ganhou dois torneios, o Tinga já é campeão estadual, né? E, claro, por ele ser um atleta, um ex-atleta profissional, ele tem muita facilidade, né? Sim. Com a leitura do jogo. Claro. E além do Tinga, que, claro, é um atleta amador no Beat Tênis, quem são aí os nossos novos talentos gaúchos que estão se destacando? Nós temos o Vinícius Chaparro, o Lucas Cantagrande, o Júlio Julianotti. Em termos de Brasil, a gente tem o Vinícius Fonte, Guilherme Prata, que foi um grande jogador, Thales Santos, Marcos. Tem bastante gente jogando já. E a gente tem tradição com o esporte de raquete, né? Então, isso já é uma vantagem. Temos futuro, então. É um esporte que veio para ficar. Com certeza. Ok. Eu conversei com o Aurélio Melo, que ele é o diretor técnico do Beat Tênis Gaúcho, né? Que faz parte da Federação Gaúcha de Tênis. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pelo espaço aí. Continuamos, ou melhor, voltamos a falar, então, sobre Olimpíadas. Na contagem regressiva para os Jogos do Rio de Janeiro, a expectativa aumenta e a tocha olímpica segue pelo interior do Estado. Vamos conferir? Na concha acústica do Parque Professor Teobaldo Dic, grupos de escolas e entidades da região fizeram apresentações artísticas. Música e dança para celebrar a chegada da tocha olímpica em Lajado. Ali perto, teve a apresentação da equipe de ginástica de trampolim da Univates. Quando os atletas começam a saltar, as crianças ficam ao redor, querendo saber o que é isso, porque ainda não é uma modalidade tão reconhecida, né? E tão vista como um futebol, como outra modalidade coletiva. Mas é muito importante e interessante esse momento, a gente poder estar mostrando um pouquinho do trabalho da Univates. Entre os atletas, o jovem Gustavo. Com apenas 10 anos de idade, ele já sonha em participar de uma Olimpíada. Mas, por enquanto, o esporte também é diversão. Eu quero muito participar das Olimpíadas, porque daí eu vou poder conhecer outros países, eu vou poder conhecer outras culturas e ia ser bem legal. Na entrada do parque, a orquestra do Colégio Gustavo Adolfo esperava a tocha com músicas da cultura popular. Entre os integrantes do grupo, o sentimento era o mesmo, de ansiedade. Eu acho muito legal, muito importante para mostrar o que a gente faz dentro da escola e o que a gente faz toda segunda-feira, que a gente se esforça para tocar e é bem legal. 5 de julho de 2015, o dia que ficou na história de Lajado, o momento em que o maior símbolo do esporte esteve na cidade. Cerca de duas e meia da tarde, quando o comboio olímpico chegou para fazer a festa. Na Avenida Independência, o cordão humano era ordenado pela criançada. Mas não eram só elas que formavam a plateia. Tinha muita gente grande registrando tudo. E foi a patinadora que recebeu o fogo no município. Tomada pela emoção, percorreu 200 metros na multidão. E quem não ficou na calçada assistiu da janela, da sacada ou ainda deu aquela paradinha no serviço para prestigiar o momento na rua Tenente Coronel Brito. O palco na frente da Catedral São João Batista aguardava o 25º condutor, Fabiano Pessani. É a bola! É ação política! Chegando aqui na hora de celebração do palco, em Santa Cruz do Sul! No palco, ele conseguiu segurar a emoção, mesmo olhando e ouvindo tantos aplausos. Depois da despedida, tempo para pouquíssimas palavras. Indescritível, momento indescritível. Bebendo agora o carinho da população de Santa Cruz do Sul! Pantaná, parceiro e Pantanú, galera! É, a tocha mobilizando multidões. E dia 7, ela está chegando aqui em Porto Alegre. E vamos falar agora de um outro assunto. Um dos maiores atacantes da história do Grêmio precisa de doação de sangue. O Alcindo Marto de Freitas, o Bugri, está internado no Hospital São Lucas da PUC. A família do jogador não informou o motivo da hospitalização do ex-atacante. Alcindo jogou de 1964 até 1972 do Grêmio, retornando em 77. Até hoje, ninguém marcou mais gols com a camisa tricolor do que o Bugri, como apelidaram o centroavante nascido em Sapucaia do Sul. Foram 264 gols. Alcindo também jogou no Santos, ao lado de Pelé, e disputou a Copa do Mundo da Inglaterra em 1966. Mais informações sobre como doar sangue no Hospital São Lucas, pelo telefone 3320-3455. É isso aí. Quem puder ajudar aí o grande Bugri é lá no Hospital São Lucas da PUC. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na tela. Até amanhã. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau.